Estamos vivendo uma mudança de era, a era da exponencialidade. As inovações e as transformações das empresas acontecem aceleradíssimas. E quem lidera isso são as pessoas. Então chegou a hora do RH sentar no banco da frente e liderar a transformação. Porque o RH é o grande guardião da cultura e das pessoas de uma empresa. Pessoas estão em constante aprendizado e esse é o caminho para essa transformação. Por isso nós preparamos esses dois dias de imersão capia-maria com educação de ponta para trazer ao Brasil conhecimento e uma nova perspectiva para o Agile, que pode contribuir muito para o crescimento das empresas. E eu tento expandir isso no mundo, porque é tão importante que nós trabalhamos com pessoas que estão engajados, que estão liberados e que podem ser motivados para aumentar a nossa felicidade em organizações. Bom, o que eu levo melhor desses dois dias é como que tudo, na verdade, está dentro do nosso pensamento. A disrupção, a transformação que a gente tanto procura, está muito no nosso jeito de pensar. E quando a gente está aberto a conhecer novas formas de fazer, olhar por outras perspectivas, a gente entende que o mundo é uma ferramenta, mas, na verdade, quem vai saber utilizar ela somos nós. O maior desafio é o exercício que a gente tem que fazer diariamente e com os nossos interlocutores para, de fato, aplicar, utilizar e tirar o melhor de cada ferramenta. O workshop é muito rico porque a gente conhece muita gente nova. É um networking, acho que além do que a gente traz de aprendizado, a bagagem que a gente tem, a troca que a gente tem, o compartilhar, ver culturas diferentes, ver o que é aplicável para um, o que é diferente para outro, é muito rico. E trazer a Pia Maria para cá, para Belo Horizonte, foi excepcional. Muito pela bagagem que ela tem, por ser de uma cultura diferente, por trazer conceitos e princípios para a gente que vão agregar muito no nosso dia a dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL